Salve, salve galera aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, seguinte mano, hoje eu não tava filmando nada, hoje eu tava dando um rolê com meus pais ali no Ecopa, como vocês já conhecem, tava aprendendo o Staldoni com meu pai, quando de repente, pá, estourou a bolsa da Simone lá, e a Emanuele tá querendo vir, bem Manu, e ela já tá no hospital, isso aí já tem uma hora mais ou menos que aconteceu, eu fui pra casa, resolvi uns negocinhos, pegar uns papéis, os negócios que estavam faltando, e tô colando lá no hospital de novo, né, tem que ir hoje até às 5 mais ou menos lá a visita, eita, ela já vai dar às 5 horas, não, até às 8, então é isso aí, se pá, Manu vem hoje, que é domingo, dia 24, talvez chega amanhã, dia 25, ou chega de madrugada, sei lá, vai saber, é, não sei se vai dar pra filmar o parto, é, se nascer, né, se eu tiver lá no hospital também, caso nasce, nasce, é, vamos ver, vamos ver que vai dar pra filmar lá, lá no hospital, não pode filmar na verdade, então galera, é, se eu não filmar muito lá no hospital, é porque não pode mesmo, tá ligado, lá em todo lugar tem placa dizendo que não pode, e também o quarto que ela vai tá, então tem algumas mulheres lá também, e vai passar, então é isso aí galera, tô ansioso pra caramba, é, que venha, eu não sei se eu já passei onde que eu tinha que virar a rua aqui, mas tudo bem, vamos filmar lá então. E aí O que é que vai passar no chão aí? Não tinha pão da aula, tinha tipo o coração C Você C Coraçãozinho batendo Minha mão. Coraçãozinho batendo. Falei, meu. Hoje é dia 26. Dia 25. Então, hoje é dia 25. Já tem um dia aí. Quase um dia e meio já, né? Que estourou a bolsa. Tem quase um dia e meio que estourou a bolsa. E ainda não deu nada de contração. Só amanhã de manhã. Comida dela aqui, ó. Tem um arrozinho. Tem uma sopa aí, ó. Tem um bagulho meio estranho ali. Tem também um... Ixi, pior ainda. Espinafre, ó. Desculpa no hospital no Japão. E aí, vem um chefe também, ó. Não, não. Vai lá. Só vai comer um arroz aí. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos. E os presentes se a vida trouxe pra perto de mim. Ah, só isso, só isso. Manda beijinho. Segura teu filho no colo. Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. É uma tabelinha? Que a vida é pra embala, parceiro. E a gente é só passageiro pra x-zapate. Já faz? Pá, bê, du. Já faz? Salve, salve, galera. Tá meio escuro aqui porque eu tô saindo de casa e tá dando um eco. Minha chave agora. Onde está a minha chave? Tá o seguinte, galera. A semana que tá saindo hoje. E eu tô indo lá buscar minha mãe e depois buscar ela lá no hospital. Tá nublado hoje, hein? Nossa, se liga meu... Minha erva cidreira, malandro. Tá aí, ó. Crescendo firme forte. Então, galera, eu tô indo lá hoje buscar a Simone no hospital. Hoje é dia 2 de outubro. Tá saindo... Ai, caralho, tô esquecendo os cobertores ali em cima. Correria danada. Então, como eu ainda ia falando, eu já saio hoje, dia 2. Ficou, acho que, 9 dias lá no hospital. Tá ligado? Então... Hoje eu vou lá com essa treta. A cadeirinha está ali no esquema. Já... Acho que tá tudo aqui. Tá tudo ok. Até lá, galera. Não sei como eu vou filmar porque lá vai ser uma correria. Vai ter que conversar sobre os negócios lá. Então, acho que eu só vou filmar saindo mesmo. Beleza? É nóis, então. Baixar o som aqui porque... Vai ser poucas vezes que eu vou ter que escutar o som agora lá atrás. Porque a Manu vai estar no carro. Então, esse som nunca mais, velho. Pena, né? Não, até dá pra escutar, né? Mas... Fazer o que, né? Vai que ela gosta de som, ó. Ó. Ó o fitzinho do pé ali, ó. É o fitzinho do meu pai, mano. Só nos adesivos. O carrinho do meu irmão, velho. Só um bagacinho, coitado. Tiazinha bateu nele ali, ó. E o pé de trás, ele zoou. Até agora não arrumou o carro dele. Ai, meu Deus. E aí, mãe? Bom dia. Partiu? Partiu. Buscar a princesinha? Uhum. Manu, tá dormindo. Já já vai embora. Né? Nossa mão da minha folgadona. Já vai embora, né? Hum? Não, não, coitada. Não vai dormir na noite? É, agora vai dormir pra caramba. Né, mãe? Parece. Vai dar o peito pra ele. Uhum. Llegou o pé, o sutiã, mãe. É aquele saborado caramba. E aí, mãe? Se negar o peito. Ah, é aquele saborado caramba. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. A gente não filmou muito lá dentro porque não pode. Né, velho? Então, dá tchau aí, mãe. Dá tchau. Tchau. Tchau, tchau, amor. Tá, até o próximo vídeo e até mais. Falou, galera. Fica com Deus e até a próxima. Fiquei embaçado. E abraço. Fica com Deus e até a próxima, galera. Falou. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. E aí, velho?